O Papa Francisco deixou uma série de recados à Europa, saindo em defesa dos imigrantes e dos trabalhadores na primeira visita de um sumo pontífice ao Parlamento Europeu em Estrasburgo desde João Paulo II, em 1988. Para o Papa Argentino é chegada a hora de uma Europa que gire não em torno da economia, mas em torno da sacralidade da pessoa humana. Quanto aos imigrantes, afirmou, não podemos tolerar que o mar Mediterrâneo se transforme num imenso cemitério. Não se pode tolerar que o mar Mediterrâneo divente um grande cemitério. Para Francisco, a Europa terá condições para enfrentar os problemas de imigração se for capaz de afirmar claramente a sua identidade cultural e avançar com leis adequadas que poderão simultaneamente proteger os direitos dos cidadãos europeus e garantir o acolhimento dos imigrantes. O Papa considerou ainda que, nos últimos anos, tem vindo a crescer a desconfiança dos cidadãos relativamente às instituições. Por isso, os grandes ideais que inspiraram a Europa parecem ter perdido a sua força de atração em favor do tecnicismo burocrático que corre o risco de reduzir o ser humano a uma mera engrenagem.